E aí galera, beleza? Aqui que eu falei o Clã e desse vídeo mais um vídeo de HG galera e dessa vez eu estou aqui na inauguração do Like HG galera E isso, muitas pessoas, foram muitas pessoas desde o tempo que eu trazia HG, tipo trazia não com mais frequência, tá ligado? Desde esses tempos eu trazia HG com mais frequência e bom, eu estava me programando pra criar um servidor só meu que os meus inscritos pudessem jogar Mano, eu só estou com esse servidor por conta de vocês, porque tipo, eu havia feito um vídeo há um tempo atrás sobre o Like HG Se vocês gostariam que eu criasse um servidor de HG, muitas pessoas, foram muitas, acho que foi mais de 4 mil pessoas, velho 4 mil pessoas falaram que no caso, que sim, né? E eu quero falar a vocês que eu não estou nessa do HG sozinho, tá galera? Eu estou junto com a equipe, no caso a equipe do Like Kits, no caso sim, eu vou citar alguns nomes aqui que provavelmente vocês conhecem O primeiro que é o Lucas, o Rei Forms, ele basicamente ele faz, ele fez todo o PL de HG Tem o Daniel, o Holocorassac, se vocês não conhecem também, ele que faz o baninho do Hax Que vocês tanto veem, tanto curtem no canal, é ele, ele, ele que faz comigo Tem o Star, o Star ele é mais, mano, o Star é o mais lindo, o Star Game Max é o, não preciso nem falar dele não, velho A princípio galera, é só a gente comandando essa rede toda que eu espero que tipo, cresça bastante Eu só vou depender muito da ajuda de vocês, meus inscritos e, tipo, vocês provavelmente curtam outros servidores de HG, tá ligado? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que eu trouxe isso daqui pra vocês Eu vou pedir uma coisa só A primeira é que vocês adicionem os servidores, os 7 servidores que são do A1 até o A7 É a1.hg.likekids.com.br, no caso, vai do A1 até o A7, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Adicione, dê uma chance galera, dê uma chance pro Like Kids, na moral, dê uma chance, só essa chance Adicione aí, fica jogando durante uma semana no servidor aí, bem de boas aí, tranquilex Se você curtir, permanece no servidor, eu vou ficar muito feliz vendo você jogando aqui E aí, Fih, começou aqui, eu tô de kit hook, tá? Pelo menos eu tô pensando em tá criando uns kits próprios pro HG Inclusive eu quero a ajuda de vocês pra tá colocando novos kits aí nos comentários Inclusive o kit Creeper, que é o kit que a gente tem aqui no servidor Que eu não fui, que eu já trouxe um vídeo sobre ele, se vocês quiserem o link vai tá aqui na descrição É um kit próprio da gente, tá ligado? Eu quero, eu quero trazer pelo menos uns dois kits por duas semanas Umas coisas pra ficar bem, bem razoável, bem, bem legal, tá ligado? Ah, uma outra coisa, aproveitando que tem abóbora aqui É, você vai conseguir fazer sopa de abóbora, isso Vocês não sabem a sopa de abóbora, galera, inclusive eu já peguei aqui Você pegando aqui a, a Pupki, no caso a Pupki, não sei, enfim Deixa eu pegar a madeira aqui que eu vou explicar pra vocês Você pegando a, 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 a abóbora, né Você vai conseguir fazer a semente E depois você vai conseguir fazer a sopa divina, no caso Eu fiz em homenagem isso a todos os meus throws, né A todos os meus scribbles aí Of the world, of the, the Hannes Fries, Hannes Fros aí Eu vou mostrar pra vocês o quanto é legal Tipo, se você, inclusive tem até um bioma Eu não achei ainda, mas tem um bioma que tem abóboras Tipo, é, tem muitas abóboras de lá que você consegue fazer sopa E essas coisas assim, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui Deixa eu só primeiro fazer a minha espada aqui, galera Porque eu preciso matar esse cara Porque, né, vai saber, véi Se ele vai fazer esse time comigo ou não Ó, vou mostrar pra vocês Vocês pegam a semente aqui, ó Vocês dividem aqui e fazem uma coisinha assim, ó Aí vai ficar a sopa divina, mano Aqui, você fez a sopa divina com abóbora, mano Olha que da hora, véi Isso daqui É muito, muito gostoso Muito lindo, véi Enfim, eu tô de kit Hulk Eu acho que esse cara vai querer print Eu vou pedir um V1 pra ele aqui Meu kit, ele é Hulk Então ele provavelmente vai, 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 vai morrer aqui Deixa eu... Esse kit é muito apelão, na moral Mano, esse kit é... Sem brincar, mano É um dos melhores kits do servidor, na moral, véi Mas, além disso Eu quero dizer que Eu quero fazer coisas originais Que não tem em outros HG, tá ligado? Outras coisas Então, eu vou pedir muito a ideia de vocês Pra vocês colocarem nos comentários Alguma ideia, essas coisas assim, tá ligado? Do que eu posso estar trazendo no HG O que vocês mais gostariam Essas coisas assim, tá ligado? Qualquer ideia, qualquer ideia É sempre bem-vindo, tá ligado? Eu vou pedir que vocês comentem agora Quanto eu estou falando aqui Lindo pra vocês aqui Mas, em relação à staff Eu vou falar tudo desse vídeo Tudo do Like HG Porque aqui é a inauguração, tá ligado? Aqui, ó Achei o bioma de abóbora, galera Inclusive tem um cara pegando ali Que promete que ele já sabe Que já tem coisa de abóbora aqui E tem outros outros caras aqui Mas, enfim Falando da staff, galera A staff, se você quer esquecer Parte da staff do like Vai ter um formulário do Like Kids Aqui na descrição Pra você ser trial mod, tá? Então Se aplica aí O link vai estar aqui na descrição do vídeo Deixa eu Ah, ele quer print Beleza, ele quer print Eu sabia que ele quer print Por isso que eu nem ataquei ele, véi Tem uns carinhas ali Deixa eu fazer logo as minhas sementes aqui Jogar isso fora aqui Que eu não vou precisar Mano A semente de abóbora É a melhor coisa que tem aqui no servidor Olha só, mano Já estou com um monte de sopa aqui, véi Ele quer print, eu acho, véi Não, não quero nada, cara Quero um V1, véi Ah, vou ter que matar esse cara, véi Desculpa, mano Foi mal, cara Desculpa, perdão, cara Desculpa Matar esse cara também aqui, né, véi Esse kit é muito bom, mano Na moral, véi Mas enfim Em relação a staff Se você quer se tornar um trial mod do like HG Vai estar aqui na descrição Tudo bonitinho aí É só vocês mandarem um e-mail Com todas as informações possíveis Que tá no page bin, tá? Mas enfim Vamos jogar aqui um pouquinho aqui Eu quero mostrar pra vocês Como tá ficando o servidor e tudo mais aqui Ah, não, mano Aqui é o Hulk, véi Hulk A gente se encontra Ai, caraca Eu tava escrevendo um bagulho aqui Que isso aqui, mano Boa Eu mandei uma mensagem pro Hulk O Hulk é um grande inscrito meu, véi Eu não quero matar ele Eu não quero fazer Eu não quero fazer time, tá ligado? Então por isso que eu vou Eu vou pra trás de outro De outro jogador aqui, galera É porque eu não quero matar ele Eu sei que ele é muito inscrito, tá ligado? Eu também não quero fazer time Eu vou só andar aqui, enfim Mas enfim Como eu disse, galera Deem uma chance pro like O pessoal que é inscrito meu aí Que curte meus vídeos, véi Eu vou sempre estar gravando aqui Então entre aí O IP vai estar na descrição Como eu já disse Em relação aos prós, galera Muitas pessoas estão não perguntando Como é que tá funcionando A princípio é Tipo, a gente tá vendendo só pró Só VIP e pró Então caso vocês queiram ser VIP Ahn No HG Vai ter o link aqui na descrição Pra você comprar, tá? A princípio é MVP e pró E outra Quando você é VIP Você renasce com bússola, tá? No like agrede Você renasce com bússola Então fica muito mais fácil De até você Saber onde é que você tá Quando você morrer, tá ligado? E o cara tá ali embaixo, véi Então, tipo Se desse 5 minutos Agora deve ter 5 minutos Mas se eu morresse nos 5 minutos Eu ia nascer com bússola E tem um carinha aqui Que isso aqui, mano? Tem um carinha aqui, véi Matar ele aqui, véi Muito op esse aqui, véi Na moral, véi O objetivo do like agrede Eu não concorrei com ninguém, galera E sim Ser boa E agradar vocês Que é o que mais importa, tá ligado? Mas enfim Vamos dar uma jogada Eu já falei muito, né? Pra vocês Eu já enchi o saco de vocês Mas como eu disse É a inauguração Precisa ser uma coisa mais Mais bonitinha, né? Mais bonitinha Galera, se vocês estiverem Curtindo o servidor No caso, quando você Uh, tem um cara aqui, cara Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui Deixa eu trocar essa aqui Vai morrer, desgraça! Mano, esse kit é muito Muito lindo, véi Eu amo esse kit Na moral, véi Eu quero falar pra vocês Se vocês estiverem curtindo o servidor, galera Quando vocês entrarem Logicamente, eu sei Eu sei que algum Eu sei que você vai entrar Então Se vocês estiverem curtindo Eu vou pedir que vocês Comprem o Pro Até pra tá ajudando, véi No servidor Isso é muito importante Enfim Deixa eu pegar Matei, cara! Mas enfim O que que eu tava? Eu tava falando do Pro, né? Enfim Deixa eu subir isso daqui Galera, o link de tudo que eu falei Vai tá um pouco resumido Aqui na descrição Pra você comprar VIP Pra você ser trial De tudo Pra você Fazer tudo, tá ligado? Então Vai tá tudo aqui na description Deixa eu apontar aqui Porque eu não quero Fazer time com ninguém Então eu aponto pro Hulk aqui Eu vou cair aqui E vou pra um cara aqui, tá ligado? Que medo é esse aqui, véi? O que que construíram aqui? É porque o Warming tá grátis, tá ligado? Eu acho que o pessoal construiu Alguma coisa aqui, véi Resumindo Eu quero que vocês me ajudem, véi Me ajudem, por favor Dando like no vídeo, véi Dando like E principalmente também fazendo vídeo Sobre o servidor, galera Porque isso vai me ajudar Pra caramba Vocês não sabem Um quanto, véi Mas enfim, deixa eu Matei Galera, muitos youtubers Já gravaram aqui E eu posso citar Como um Teele E o Budokan Que ele vai gravar aqui Comigo aqui também Então eu acho que o like Tem pra ser Um dos melhores servidores De HG Como não tem pro ainda No HG, né Ele não tem como Não tem como ser estomper O único kit que tá grátis Assim é É o Warming, tá ligado? Eita caraca Eita merda Ah não O cara vai tentar matar Matei Boa, mano Galera, nunca faça time Possa ser inscrito Possa ser o que for, véi Mas olha isso, cara Eu vou pegar esses caras, véi Uma surpresa, véi Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Cadê? Cadê o carinho? Eu não mandei Você vai morrer do que dos inferno Não Sem times Hehe Diga adeus Ao mundo cruel Caraca, mano Muito bom, mano Nunca faça time Nunca faça time No like HG Isso é o que acontece Pra quem faz time no HG Tá, galera O cara chega lá Um cara bom Chega lá e mata tudão Tá ligado, mano? Cara, será que eu vou conseguir Ganhar esse daqui, véi? Os caras tão de Warming ali Tão nas torrezinhas ali Eu tô com medo Desses Warming aí, véi Isso aí não tá dando muito certo, não Aí, de novo Gil Games Caraca, véi Caraca, Hulk Valeu, mano Uh Aí apontou pra outro cara Vamos lá atrás Ah, Gil Games É Vamos lá Vamos lá pra ele Vamos ver no que que dá Eu espero que ele não seja o Fuara Apesar de eu estar com o Spare de Jimmy Matar os caras bem rapidão Mas, né, véi Vai que o cara esteja minerando Se ligado Eu ainda tenho uma chance Porque eu sou de um kit Que, tipo, muitas pessoas Poucas pessoas, inclusive, conhecem Que é o kit Hulk, né? Então, possa ser que o cara Não saiba apertar shift, né, véi? Pra sair da, da, meio que essa trapzinha, né, véi? Ih, tá ali o cara ali Tá ali o cara ali Tá ali o cara ali Eita Timão Matei um Matei outro Caraca Caraca, caraca, caraca Vem só Vem E aí, e aí E aí, e aí O V1 justo Ai, agora que é o V1 justo Os caras que Tive de 3, fi Ó, ó, ó O Minifish Ó o Minifish Aceita a morte, cara Você morreu, cara Peguei Peguei GG, maluco Só tá aí o Hulk Galera, em relação aos abusos Que muitas pessoas Ah, o serve tem abuso Mano, não tem Tag, vocês podem ver Tag dona ali, ó Vocês podem ver Fazer alguma coisa Fala que eu não tenho permissão, véi Eu não tenho permissão Admin Ó, se mate primeiro Antes de usar esse comando Tá aliado? Tipo, eu não vou ter acesso Eita, caraca Eu nem vi Eu tava olhando pro chat, maluco Eu não vou ter acesso A nenhum comando Quando eu estiver no jogo Menos 50, 70 Tá pra cá O Fiche aqui, ó O Fiche tá aqui, inclusive Nasceu aqui E pras pessoas que vão Vão falar que é abuso Mano, não tem Inclusive Mesmo se eu quiser abusar Eu não consigo abusar Entendeu? Isso que eu quero Quero que vocês entendam Então não vai ter Abuso no servidor Não vai ser nada Vai ser um servidor limpo Ah, enfim Deixa eu ver pra onde o Hulk tá Pra eu poder tirar um V1 com ele Ele tá ali já ali, beleza Já consigo ver o link dele Achei outro Minifish GG, véi Aqui, aqui, ó Aqui Aí, boa Aí, beleza É um V1 justo Tipo, mano É um V1 justo, véi Praticamente é justo Mas enfim Deixa eu Vamos lá Vamos tirar um V1, vai Um Mahote Eu vou falar pra ele Um Mahote Aí, vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Hulk Boa, mano Você jogou muito bem, mano Enfim, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E... Aí, ó Rola o Kurosaki Que eu falei pra vocês Que faz o banheiro hack Tá aí no servidor, véi GG Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor Entre no servidor Pra vocês Testarem e tudo mais O IP vai estar aqui na descrição Como eu disse Caso vocês queiram ver o rank De alguma coisa Do HG Do PVP Tem um site É Likegids.com.br Acesse aí Vê lá em qual rank Se você tá entre o rank Dos 20 melhores Servidores de PVP O HG, né Mas enfim Não esquece de deixar o like Pra tá me ajudando A divulgar esse vídeo Eu agradeço a todo mundo Que é inscrito no meu canal, galera Valeu, galera Um beijo e até mais